E aí, você já sabe o que rola de mais interessante em BH esse final de semana? Não? O Mistúrio vai te ajudar. Chega a hora do Agenda Cultural. A festa que é sensação na Irlanda já tem data para tomar conta da capital mineira. A St. Patrick's Day desembarca no Parque das Mangabeiras para mais uma edição no dia 15 de março, sábado, com shows e DJs garantindo a diversão, além do tradicional chope verde e dos duendes, característicos do evento, a partir de uma da tarde. Para agitar seu domingo, dia 16 de março, a Woods BH apresenta Thiago Brava, o rei do Arrocha. A casa abre às 19h. Por que o finalzinho é sempre a pior parte? Brincadeira, galera! Semana que vem a gente volta com muito mais novidades e o nosso encontro está marcado. Valeu! Brincadeira, galera! Brincadeira, galera! Brincadeira, galera! Brincadeira, galera! Obrigado.